Uma varda na cama ela sempre quer medo Bala no copo, TBT maneiro Sussurra meu bug, isso mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho Gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca Volgada te olhando de casa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Chama no teu, fico sussurro, não para Tá por cima da maca Volgada te olhando de casa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Chama no teu, fico sussurro, não para Fique bilhete, não para Mergão é gostoso, não para Me soca de novo, não para Não para, não para Chama meu cabelo assim, fico molhada Chama no teu, fico sussurro, não para Fico sussurro, não para Fico sussurro, não para Cê que era o fim de papai, chama! Malfada na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TBT maneiro Sussurra meu bug, isso mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valga, da te olhando De cortar a cara, de sapo, tá puxando o cabelo Assim fica um olhado, deixa a mão no teu fute Sussurro não para Vou sentar por cima da maca, valga, da te olhando De cortar a cara, de sapo, tá puxando o cabelo Assim fica um olhado, deixa a mão no teu fute Sussurro não para Pique, peique, pique, leite Não para que é ranha gostoso Não para de sucar de novo Não para, não para, não para Deixar uma cabela sem fogo molhado Deixar a mão no teu fute Sussurro não para Pique, peique, leite Fiquei gostoso, dá um gritão, papai Fiquei gostoso, dá um gritão, papai Fiquei gostoso, dá um gritão, papai Fiquei gostoso, dá um gritão, papai